Oi, oi, gente! Gente, muito bom dia! Começando mais um weekly vlog pra vocês. Tô aqui correndo, me arrumando na pressa, porque eu tô... Eu não tô atrasada, mas eu tô gravando o meu dia, então eu tenho que dar uma corridinha porque acaba demorando um pouco mais, né? Porque a gente posiciona a câmera, a gente, porque eu posiciono câmera e tudo mais. Mas, o que eu ia falar pra vocês? Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês estão assistindo esse vídeo. Estamos na terça-feira, eu vou agora de manhã... Eu tenho personal, depois eu tenho um compromisso, que é lá na Vila Mariana e eu vou ficar umas duas horas lá hoje. E eu só consigo contar pra vocês o que é de fato, depois que passar, depois que acabar, que aí eu consigo trazer informações mais completas. Mas isso tem me tomado bastante tempo e é um tempo que eu acabo me embananando pra fazer outras coisas. Eu vou agora aqui terminar a minha maquiagem. Já vai ser a maquiagem que eu vou também pra esse lugar depois. E é isso, sim. Bora pra mais um vlog da semana. Essa semana vai ser diferente, porque amanhã... Amanhã... Amanhã não, na quinta-feira, eu e o senhor Rodrigo estamos indo para Fortaleza. De Fortaleza a gente vai pra Taíba, que a gente vai visitar o meu sogro. A gente vai passar o final de semana lá com ele. E nós vamos na quinta-noite. Então, na sexta, o rol vai ficar de home office. E eu também, porque eu preciso subir o vlog do final de semana, que eu preciso voltar a postar de domingo. Pra mim, o vlog de final de semana não dá pra ser de terça. Tem que ser de domingo, entendeu? E eu quero voltar no ritmo de três vídeos na semana. Fazendo duas semanas que a gente tá com dois vídeos só. Que antes eu não deixaria ficar dessa forma. Mas como eu entendo que... Tô tendo que dedicar o meu tempo pra outras coisas também. Tá tudo certo, entendeu? Eu não vou ficar me cobrando, me vitolando. Vocês são as minhas amigas. E vocês sabem que aqui no canal, eu nunca diminuiria ou pararia de ter vídeo. Isso só deu uma diminuída na frequência. Mas parar, nunca. Mas é isso, então. Eu quero sexta-feira conseguir postar o vídeo pra vocês. Tem algumas coisas pra gravar por lá também. Então vou estar trabalhando. Mas mais de boa. E acordar em Taíba é uma vibe que eu amo. Eu sou muito suspeita pra falar. Toda vez que eu falo com vocês aqui, eu tenho vontade de ficar falando. Mas eu tenho que... A vibe de Taíba é tão boa. Eu não conheço um lugar que eu me sinta tão bem quanto lá, sabe? Fortaleza é um lugar que eu amo ir também. As pessoas são super receptivas, felizes, alegres. Eu acho que acordar nas praias de Fortaleza é uma vibe... É uma energia boa, sabe? Então eu quero muito, 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 muito pra lá. Eu gosto muito de lá. Me faz muito bem. Vocês não têm ideia. Galera de Fortaleza, quem é de Taíba, vocês são muito privilegiados de acordar com essa natureza, essa vista. Aqui em São Paulo, todo dia de manhã, eu acordo com uma sirene que tem um bombeiro aqui do meu lado. Eu moro perto da Marginal, né? Então eu escuto muito barulho de carro. Nossa, eu já falei... Eu já comecei falando no começo desse weekly vlog. Ai, Aldri. Mas é isso, eu moro perto de Marginal, então eu acordo com o barulho de sirene. É sirene de polícia, é sirene de bombeiro. É o barulho todo. Música 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 Entrei no check, agora estou indo para o meu compromisso Que eu preciso dar uma corridinha Porque aqui em São Paulo, quer dizer, não correr com o carro, né? Correr de não demorar Porque São Paulo é o caos de trânsito Quem não é de São Paulo e escuta, tipo, nossa, São Paulo é um lugar insano Trânsito é... é, realmente é Realmente, tipo, não é lenda urbana É um fato, infelizmente Aqui eu tenho o meu cafezinho que eu vou tomando agora E aqui, nem parece que eu acabei de falar que eu estou atrasada, né? Tem a minha água que eu vou tomando E, mano, cadê o meu... Ai, eu trouxe a minha lancheira Porque eu vou ficar lá agora, são duas horas, né? Trouxe uma maçã e eu acabei de ver que eu não trouxe guardanapo É isso mesmo, Audrey? Você tá de nota 10 Vou ter que limpar o meu paninho de suor, caso eu me suje E eu não ligo de trazer esse paninho branco, não Na caruda mesmo É ele que eu uso A maçã tá geladinha porque eu trouxe na lancheira Top! E... é, bora! Como eu falei pra vocês, ainda não posso contar o porquê desses meus compromissos Mas logo, logo eu vou E... é Agora eu tô morrendo de fome E pra melhorar a minha alimentação, que eu dei uma engordadinha Eu fiz aqui uma saladona Vou fazer agora o molho E... mangiare! Música Terminei de almoçar agora E eu quero conversar com vocês Sobre uma coisa que está no meu coração Que é ruim E que aconteceu Eu sei que é tudo por minha causa Mas eu também Eu estava consciente quando eu fiz isso Enfim, eu sabia das consequências Quem acompanha os últimos vídeos aqui do canal Sabe que eu tive um processo complicado De transtorno de ansiedade Eu não contei pra vocês Quando estava acontecendo Exatamente porque eu queria uma solução Ao invés de chegar pra vocês E simplesmente falar que eu estava desesperada Com insônia, não conseguia dormir Cheguei a ficar um mês com insônia E dois dias 48 horas sem dormir Acho que se eu dormir uma hora, três horas Foi muito, assim, muito Foi muito difícil esse período E graças a Deus Hoje já durmo normal à noite Já não é um problema mais pra mim falar disso E tanto que eu não quero que seja gatilho Pra outras pessoas Caso estejam passando por isso Mas se você aí que está passando por isso Quiser voltar nos meus vídeos Eu tenho aqui no canal Contando como foi esse meu processo O que aconteceu Por que eu estava com insônia Enfim Tudo isso somou com uma despersonalização Eu tive uma despersonalização O que é isso? É como se você estivesse vendo a sua vida de fora É uma sensação que eu não desejo pra ninguém Porque parece que não é você ali que está vivendo aquela situação É como se eu estivesse vendo tudo acontecendo comigo E eu não podendo fazer nada Tipo, sei lá, eu só estava vivendo Não sei explicar pra vocês No automático E era uma sensação de tristeza muito grande Parece que eu olhava pro lado E estava todo mundo mais feliz do que eu Era uma... Assim, gente Eu não desejo isso pra ninguém Porque esse era um sentimento constante Não foi um período Tipo Ai, foi um momento Não Durou pelo menos Pelo menos um mês Teve momentos muito ruins assim E teve momentos um pouco Que foram melhorando, né? Um pouco melhores Não é melhores Mas menos pior Mas enfim O que eu quero contar aqui pra vocês Nesse período que eu estava em crise Eu acabei ligando no automático E postando muitas publicidades no meu Instagram Eu sabia que isso era uma coisa negativa Porque quando você não posta orgânico, né? Alguma coisa que te conecte com o seu seguidor Principalmente no Instagram Aqui no YouTube eu já faço isso naturalmente Minhas postagens são constantes aqui Vocês sabem que no meu canal sempre vai ter vídeo novo E enfim Eu no Instagram não tinha essa mesma rotina Fiquei postando uma publicidade em seguida da outra Isso foi de dezembro pra janeiro Janeiro isso continuou acontecendo E o meu engajamento caiu muito lá E eu entendo o porquê isso aconteceu, né? Pessoas estavam vendo que eu só estava postando publicidade, publicidade, publicidade E foram, tipo, não engajando mais, né? Não engajando mais E eu sinto que isso Hoje estou colhendo esse fruto, sabe? Nesses últimos dois meses O meu engajamento no Instagram Caiu bastante E eu tenho tentado recuperar isso, sabe? Tô tentando Então se você aí que tá assistindo Me segue lá Ativa o... Ativa as minhas notificações Por gentileza Porque eu tenho postado bastante E eu vejo que não chega pras pessoas, sabe? E eu tô postando além das publicidades E eu queria muito, tipo, retomar esse engajamento que eu tinha Essa galera que eu tinha junto comigo Sempre que eu postava alguma coisa nova Porque até os meus orgânicos não tá chegando pra todo mundo E isso, querendo ou não Quem trabalha com produção de conteúdo acaba afetando, sabe? Falar que, ah, não liga Ah, esconde os likes e tudo mais Tipo, mano O meu trabalho tá ali E na minha cabeça não faz sentido Sei lá Eu também sei que muita gente não coloca o like exatamente Pra melhorar a saúde mental E eu confesso que eu estou considerando isso Eu falo, tipo Sabe? O like é uma coisa que mexe muito com a gente Vocês não têm noção Antes era uma coisa que eu nem ligava Porque era tão natural Aí depois que eu passei por um momento muito difícil na minha vida Que eu liguei no automático E tive que só postar publicidade Porque eu não tinha cabeça pra fazer mais nada E perdi o engajamento que eu tinha Hoje eu entendo Sabe? Essa frustração Esse... Esse... Ah, é frustrante, né, gente? É frustrante Não tem como não Like, engajamento não é tudo E graças a Deus aqui no YouTube eu tenho vocês E a gente é uma comunidade muito, tipo, próxima, amiga Eu me sinto super à vontade de conversar aqui com vocês E lá no Instagram eu tô começando a ter isso também Então... Se você aí me segue e gosta de mim Uso o Instagram Que eu sei que muitos de vocês não usam Vai lá, por gentileza Ativar as notificações Porque o Instagram provavelmente não tá te avisando Deixei cair um pote de vídeo Não tá te avisando das minhas postagens novas E eu acho engraçado que o meu... Os meus stories, tipo assim 30 mil visualizações E vai só aumentando 35, 39, 40 Mas o meu feed parece que não entrega E confesso que isso tem me... Tem mexido um pouquinho comigo Sim Sabe? Mas é isso Só um desabafo aqui de quem trabalha com internet Vou dar um jeito nessa belezura aqui, ó Nessa louça No meu balde Vou lavar esse potinho que eu coloco pra reciclagem E é isso Corta para de noite Gente Trabalhei muito Toma muito E fiquei super concentrada E... Por isso que eu acabei nem falando mais nada por aqui com vocês E agora vou fazer a minha janta Eu ia fazer um franguinho Mas eu preciso ir rápido Porque... Eu tenho que ainda editar uma publicidade E eu tenho que fazer voiceover Eu não comecei nada da edição dessa publicidade Então eu tenho que fazer isso agora E eu demoro umas duas horas E agora já são sete e meia O Rô Eu já contei pra vocês isso Que ele tá fazendo MBA E aí ele chegou em casa E eu gosto de aproveitar o tempo que eu tenho com ele, né Só que como eu fiquei uma boa parte do dia fora hoje Quando eu fico concentrada fazendo uma coisa Eu meio que dou uma... Tento ignorar o resto Porque eu sei que o meu foco, ele é muito ruim Então se eu tô conseguindo naquele momento Eu acabo meio que desligando do resto E aí o Rô tava conversando comigo E eu acabei sendo um pouco grossa com ele Tipo, Rô, preciso me concentrar Eu tenho problema com misofonia Ele tava comendo, reclamei dele comendo E aí eu falo Por que que eu falo isso aqui pra vocês? Porque às vezes a gente precisa se perceber, sabe? Eu queria ter me percebido antes Irritada com nada E ter aproveitado um pouquinho do tempo Antes dele entrar na aula Ao invés de eu ter reclamado, sabe? Enfim, só uma reflexão aqui pra vocês Pra vocês terem uma maravilhosa relação com o parceiro de vocês Não é uma coisa que acontece sempre Normalmente esse horário quando o Rô chega Eu gosto de estar pronta pra ele, sabe? Tipo, ele chegar, a gente conversa Não pronta pra ele Parece um negócio muito, ai Mas pronta pra, tipo, ah Receber ele, conversar com ele Muitas vezes eu tô trabalhando Eu paro de trabalhar, fico com ele Ter esse tempo de qualidade com ele Porque a gente fica muito pouco junto O Rô sai muito cedo de manhã E eu acordo pra tomar café da manhã com ele Fazer o café da manhã dele Que eu nem toco café da manhã Eu acordo pra fazer o café da manhã dele E o outro momento que a gente se vê É no final do dia E muitas vezes ele tem ido treinar de segunda E terça agora ele tem tido o MBA Então o pouco tempo que eu tenho com ele Acordado e de qualidade Eu preciso aproveitar Só que hoje calhou de acontecer isso Então se eu tivesse pensado um pouquinho, sabe Eu teria Eu teria agido diferente Mas uma coisa que eu até reconheço em terapia O importante é você reconhecer Que você errou E você se desculpar Então eu vou mandar uma mensagem Pra ele que ele tá lá dentro da sala Que ele tá tendo aula E eu vou ter que entrar lá também Que eu vou ter que pegar o microfone Pra eu fazer um voiceover no vídeo E é Então é isso Ficaria a reflexão pra vocês E não me venham perfeitas Maravilhosas Falarem Ai, você só briga com o Rô Gente, não tem nada a ver Inclusive eu gosto de abrir pra vocês Que essas coisas acontecem Porque eu não quero nunca passar pra vocês A sensação de relacionamento perfeito Nem da minha parte Nem da parte do Rô O nosso casamento Ele é um casamento Muito parceria E casamento Faz parte Ter momentos bons E momentos ruins Ninguém vive só De alegria E Tipo, isso é um Um relacionamento Irreal Pra mim não existe Um casal que Não se entende É natural da vida Tá Então a gente teve um breve papo aqui Enquanto eu faço Minha janta Amanhã eu vou fazer um franguinho Já tá até descongelado Na geladeira Mas então Tivemos aqui um breve papo Sobre relacionamento Porque eu nunca quero Criar expectativa em vocês De que isso Que o nosso casamento É perfeito E lindo Maravilhoso Um mar de rosas Se tem casal Que passa muito isso Na internet De que tudo é perfeito Duvide Tá Duvide muito Oi, oi, gente Muito bom dia Indo pra academia Saindo assim, ó Correndo Hoje eu fiquei tanto tempo Com a minha mãe No telefone Que eu acabei Perdendo a hora mesmo E aí Mas não tô atrasada Só gosto de chegar Antes na academia Bati vocês Pra poder alongar E aí eu não vou conseguir, né Mas tudo bem Também não tem problema Agora, hoje Seria um treino Sem personal Mas como Eu preciso fazer render Eu marquei personal Hoje é quarta-feira A pâmela É de terça e quinta Mas Porém, entretanto Todavia Hoje vai tá Meio correria Aí eu falei Pã, vamos Você tem horário? Ela falou Tenho Então Cá estou indo Hoje vai ser treino De superiores E aí amanhã Perna de novo Descabelada Cheguei Estou chegando em casa Agora Minha mala Sempre cheia Minha garrafinha Já zerei Vou pra segunda do dia São dez horas Aí agora já vou começar Meu segundo litro É por isso que eu falo pra vocês Andarem com uma garrafinha de água Porque dessa forma Vocês conseguem Bater a meta de água do dia Porque se toda vez Que eu trabalhasse Em agência Quando eu trabalhava Presencial Em escritório Eu tivesse que levantar Pra beber água Esquece Entendeu? Não ia rolar E aquela garrafinha de plástico Também fica bebendo água quente E não é uma coisa que eu gosto Eu gosto da água bem geladinha Por isso que eu uso Essa garrafa De novecentos e cinquenta ml Que assim Eu consigo tomar três dela E eu bato A minha meta de água pro dia Se eu consigo ir mais Maravilhoso Mas muitas vezes Eu não consigo Só que eu sempre vou contando Uma já foi Duas já foi Assim eu tenho certeza Que a minha hidratação Está em dia Façam isso vocês também E eu sempre mostro pra vocês Esse modelo Que é o que eu amo Porque além do tamanho De ser de novecentos e cinquenta A térmica Ela Eu gosto dessa decoração Dessa decoração Desse design mais clean Com o meu nome Vocês podem colocar Só a inicial de vocês Porque muitas me falaram Que preferem só a inicial Então também Tem várias opções De estampas Lá no site Coloridas E eu vi uma colorida Na garrafa preta Que vocês não tem noção Fica muito bonito Inclusive Pedi a minha Ah não A minha dessa vez Eu acho que ela é branca Com estampa Enfim Vamos ver Quando chegar Eu vou lembrar E outra coisa Que eu queria mostrar Pra vocês E eu lembro Que uma de vocês Algumas Uma não Algumas de vocês Tinham comentado Que gostam De uma pegada Mais bolsa Do que Essa daqui É a bolsa Joy Que é a que eu uso sempre E que também tem as minhas iniciais Mas também tem opções De bolsas Bolsas lá no site Por exemplo Ah Aldri Eu vou pro escritório E eu prefiro Uma pegada mais bolsa Então eu até tenho aqui Só que eu gosto Dessa bolsa Joy Porque ela é maior Entendeu? Pelo tamanho Eu acho ela mais prática Mas também tem uma outra Que também tem um tamanho Muito bom E que dá pra vocês Colocarem uma troca de roupa Inclusive eu levei ela Pra viajar já De novo De novo temos aqui O exemplo de como Eu sou uma pessoa clean E quando eu gosto De uma coisa Eu faço ela mil vezes Essa bolsa Vocês conseguem Ó Tá vendo que ela é uma pegada Mais bolsa Diferente da bolsa Joy Ó Essa daqui Tem essa pegada Mais mala Né Você coloca a alça E você consegue usar assim Tadã E essa daqui É uma pegada bolsa Então você consegue Colocar aqui na lateral E se eu não me engano Já lançou Uma bolsa nova Também lá no site Que ainda tá pra chegar pra mim E eu acredito Que ela seja Mais espaçosa Que essa daqui E essa daqui Ó Ela também tem Bolsos internos Porque é horrível Quando você compra uma bolsa E não tem nada De espaço interno Ó Você consegue colocar Um notebook aqui Aqui dentro Tem mais outros Dois bolsinhos Da mesma forma Que a bolsa Joy É super versátil Pro dia a dia E prática Essa daqui também é E também tem Aquele espaço aqui Ó Pra encaixar Em mala de viagem Sabe Vocês tem O meu cupom de desconto Lá no site Meu cupom é Aldrei Que garante pra vocês Desconto Em todas as compras Que vocês fizerem E enfim Tá chegando comemoração Dia das mães Enfim E você já pode mandar Personalizar pra sua mãe Você pode colocar O nome dela Você pode comprar De presente de aniversário Que eu sempre falo pra vocês Que pra mim Meu GoCase é prático Porque é uma mão na roda Porque Todo mundo bebe água Eu sempre falo isso Todo mundo usa uma mala Seja pra viajar Seja pra qualquer coisa Seja pra levar roupa na rotina Vai sair de casa E sempre sai preparado GoCase com certeza Vai ter alguma coisa Que vai te ajudar Na sua rotina Além das garrafinhas Da mala Da bolsa Da mochila Das cases de computador Tem também As cases de celular De novo mesmo A B aqui no celular Porque eu amo As minhas iniciais Eu acho que fica lindo E também tem outras opções Estampadas no site Tem as bolsas térmicas Enfim Você resolve todos Os seus presentes Ou coisas que você precisa Que são práticas Pro seu dia a dia Lá no site da GoCase Já deu pra entender Que GoCase Tá mais que na minha vida Agora sem mais falar A ação Eu vou preparar O meu café da manhã Que na verdade Ele é o café da manhã Que eu gosto de fazer sempre São os ovinhos E vou falar com vocês Que rotina é isso Tá? Meu café da manhã Não muda muito E o bom é que Não é difícil Toda vez eu já sei O que eu vou comer Eu tenho comido Quatro ovos Sendo que são Três ovos inteiros E um é só a clara Aí eu coloco Um pouquinho De queijo Peço 20 gramas Derreto E fica uma delícia Eu tenho substituído O pão Pela fruta Mas tem tanto pão Aqui em casa Que eu tô com medo Eu tô com Sabe? Tô com dozinha dele estragar Eu comprei um saco De pão No final de semana E ainda tá bom Porque aqui em casa A gente gosta de pão Pão amanhecido Sabe? Aquele pão molinho Queria dizer Que eu amassei Meu café da manhã Não deu nem pra mostrar Pra vocês Fiz o meu Caputino proteico Com doce de leite Misturei com caputino Amassei também E eu tenho uma reunião Agora E eu já deixo aqui na mesa A bíblia E a minha Devocional diária Que assim que acabar A reunião Eu vou tomar banho E aí eu vou fazer Porque eu prefiro fazer Agora na parte da manhã Já falei pra vocês Que a noite Eu não gosto De acostumar A ler a noite Porque a minha leitura Da noite Eu deixo pra ser Uma leitura Pra eu dormir E eu não gosto De Não quero que A devocional Seja algo Que me dê sono Olha que eu Hoje eu tô gravando Almoçada Eu agora Tô me arrumando Porque Vou gravar um vídeo Pra vocês No YouTube Que ele já vai ter saído No canal Então vão lá assistir Foi o vídeo De terça-feira Enfim Vocês sabem né De toda a minha trajetória Com ansiedade E tudo mais E eu também sou uma pessoa Que eu me distraio Muito fácil Isso desde Da época do colégio É um problema da vida Né E tem piorado muito Com a questão Das redes sociais A gente perde Eu perco muito tempo No celular E isso tava me deixando Angustiada Então Eu tenho feito Algumas coisas Alguns Mudei alguns hábitos Para que Não consuma mais Tanto tempo Da minha vida Assim E que eu tenha Mais foco No que eu tenho Pra fazer Porque juro gente É uma coisa bizarra Às vezes eu entro Pra fazer uma coisa E o pior é que eu trabalho Com rede social Eu entro pra fazer uma coisa E eu perco horas No celular Tipo Não horas né Isso era antes Quando no final de semana Hoje em dia Eu Quer dizer Durante semana Eu não chego a perder horas Mas tipo 20 minutos Que 20 minutos No meu dia Fazem muita falta Sabe Às vezes eu deixo De fazer alguma coisa Por conta De um compromisso Mas eu perco 20 minutos No celular Poxa Não né E isso tava Me incomodando Bastante E outra coisa Que eu tava percebendo Também Eu não conseguia Ficar sem fazer nada Toda hora Eu tenho que ocupar A minha cabeça Com alguma coisa E isso é cansativo Cansativo E eu vejo Que o celular Piora isso Em 10 vezes Sabe Então vai lá assistir Tá um vídeo Muito legal Eu Escrevi um roteiro Eu venho escrevendo Esse roteiro Há um tempo Já Porque não é De um dia pro outro Que eu broto Com isso Eu tava olhando lá E eu tenho Esse roteiro aberto Desde fevereiro Que foi Quando eu tava Naqueles meus Momentos de crise E o celular Confesso pra vocês Que não me ajudou Em nada Na verdade Só piorou Muitos dos meus Sintomas Porque É aquele negócio Você entra na rede social É que se eu começar A falar Aqui é o que tá no véu É o que eu vou falar Agora no vídeo Eu tô com um roteiro Muito bom Na minha cabeça Né Que eu terminei De escrever os detalhes Agora E aí eu quero Comentar com vocês Mas só pra encerrar Esse assunto O celular Ele é bom e ruim E uma coisa que me incomoda Bastante É essa questão De se comparar Na época que eu tava Bem ruim Que graças a Deus Passou Eu ficava me comparando Com outras pessoas Que parece que a vida É perfeita Sabe? Na internet E tudo mais E eu entendo E eu entendo Que algumas pessoas Têm uma autoestima Super elevada E que realmente As coisas Funcionam muito bem Pra elas Mas até que ponto Aquele influenciador Tá te fazendo bem É muito estranho Uma pessoa Não ter absolutamente Nenhum dia ruim Não comentar nada Tipo Ou aquele relacionamento Que é muito perfeito Na internet Tipo Uma vez que você Compartilha a sua vida Vai mostrar os momentos Que também Por exemplo Eu e o Rô Que às vezes A gente Sei lá Não se entende Ou eu comento com vocês Qualquer Ai gente Qualquer coisa Sei lá Um desentendimento O que for que seja É normal acontecer Sabe? É normal você ter dias bons E dias ruins E é importante Pro influenciador Compartilhar isso também Eu achava que Não tinha que compartilhar E tal Só que Quando eu assisto As pessoas que eu gosto Eu quero ver A rotina real dela Sabe? Ela Ela no 100% Uma vez que você muda A sua fisionomia Tipo Sei lá Você tá mal Aí do nada Você liga a câmera Dá um sorriso E finge que tá tudo bem Isso é até um pouco bizarro Sabe? Eu não consigo Não consigo mesmo Na época que eu tava Na época Parece que faz muito tempo Né? Em dezembro Fevereiro Janeiro Fevereiro Que eu tava bem mal E eu não queria contar pra vocês Porque nem eu entendi O que tava acontecendo comigo Vocês mesmas perceberam Vocês falaram Porque eu aparecia Eu falava Ai hoje não tô sendo um dia muito bom Ai hoje não tô muito bem Ai não sei o que Ai eu não dormi bem Eu era sincera Sobre aquilo que eu estava sentindo Porém eu não Não queria contar pra vocês Porque eu não tava Eu não tinha uma solução Pra insônia Por exemplo Eu não contava pra vocês Que eu estava com insônia Eu falei Ai não dormi muito bem Insônia não é dormir muito bem Não é dormir muito bem É você acordar algumas vezes E ficar incomodado Que nem eu Com o pernilongo Essa semana Agora Não conseguir dormir É outra coisa E hoje eu tenho entendido Cada vez mais o porquê Que tudo isso aconteceu Que tudo isso vem acontecendo Enfim É que aí eu entro nesse assunto De saúde mental de novo Que pra mim Tá sendo uma descoberta A cada dia Preciso parar de falar Porque a Mi vai estar aqui Três e meia E parece que eu ligo a câmera Pra me maquiar E eu só tenho vontade De conversar com vocês Como se vocês fossem As minhas amigas Vocês são Mas como se vocês Estivessem aqui Junto comigo E eu E a gente tá batendo um papo Sobre a vida Sabe? Eu queria tanto conhecer Cada uma de vocês Quando a gente se conhece Pessoalmente Mano É uma energia É um negócio tão bom Muito bom É surreal Eu queria que todos Os influenciadores Tivessem Essa sensação Essa conexão Que nem a gente tem Porque é um negócio Muito doido Muito doido Ai! Peguei o pistol do iluminador E passei na testa Parei Parei de falar Deixei me concentrar Que senão não vai dar bom isso aqui Eu conversei Eu e a Mia A gente conversou tanto Que eu acabei não gravando A drenagem Eu fico aliviada, gente Quando a Mia vai embora Aliviada Tanto que Eu organizei a minha agenda Pra poder ter Essa Pra conseguir fazer Pelo menos uma vez na semana A Miracle Touch Porque olha O alívio que eu sinto na perna É gigantesco Eu fico até mais leve E até pra treinar É melhor, sabe? Preciso descer com essa caixa Vou fazer meu lanche da tarde Agora Mentira Não creio nisso, véi Não creio nisso Nossa senhora Ovo podre Acho que nunca aconteceu Acho que é a segunda vez Mentira, nunca não Que acontece isso comigo Tava fazendo uma ceninha Mal bonitinha Fazendo meu lanche da tarde Gente, esse ovo aqui Não tá bom não Esse aqui caiu Ele caiu com esse negócio amarelo Não dá pra vocês verem Mas o cheiro tá horrível Taquei meia dose de whey aqui E é isso Coloquei meio mamão Uma banana Tem maçã também E é isso Proteína e carboidrato E tá tudo certo Eu fiz questão de abrir E a gente vai testar Eu vou tomar banho E eu queria fazer meu banho Um momento mais relax ainda Do que ele já é com a vela Estou vindos Agora, tend as minhas Um pouquinho mais ainda Vai se afirmar Amém Um pouquinho mais Ah Não Então, vamos lá. Eu comprei aquela luminária lá para tomar banho e agora eu vou mostrar a outra comprinha que eu fiz. Uma eu acho que foi no Mercado Livre e a outra foi na Shopee. Eu comprei um túnel novo para as gatas. Ai, Jesus. Um monte de coisa para fazer. Eu vou fazer o quê? Abre o túnel. Na verdade, eu não tenho um monte de coisa, não. Falou isso no automático. Só preciso assistir um vídeo, aprovar e subir no canal. O que é isso aqui? Poupi, isso é um túnel novo. É um túnel novo para vocês, mamãe. Ele é curvo, esse. E ele tem uma janelinha, ó. Aqui. É uma gata aqui. Ele tem um túnel novo. Não, é aí que entra, Zara. Essa é a janela. É a ver com a janela. É? É. É uma janelinha. Oi, de casa. Oi, de casa. Sim, olha. Pode entrar. Pronto. Agora todo mundo descobriu já. Tem ali. Tem gata já dentro na janelinha. Tem outra gata aqui. E... Alexa, adicionar cappuccino à lista de compras. Isso aqui tá uma delícia. Eu coloquei 100ml de leite vegetal. 150ml mais ou menos, o leite de aveia. 150ml... Não, 150ml não. Ah, eu não sei quanto que eu coloquei de café coado. Aí eu coloquei meia dose de whey. Bate tudo, né, no liquidificador para pegar bem o gosto. E depois eu coloquei canela. Gente, isso aqui tá... Ó, um chuchu. Vou mostrar a realidade. Bagunça. Tá tudo certo. Hoje a Leninha vem aqui pra casa. O que é maravilhoso. Esse meu creme tá acabando. Preciso pegar o outro já. Que mudou de embalagem. Hoje... A Le vem fazer faxina aqui em casa. E vocês não acreditam. Essa noite... Tinha uma barata aqui em casa. A gente acordou agora de manhã. A Rô foi tomar banho. Aí a gente escutou as gatas, né. Fazendo barulho, barulho, barulho. E eu deitada na cama com a Zara fazendo carinho nela. Não tava nem... Aí. Porque eu achei que ela tava com algum brinquedinho. Tipo, ok. Véi. O Rodrigo falou. É uma barata. E tava embaixo do papel higiênico. Tava nesse quarto aqui. E eu odeio barata, né. Eu não tenho... Nojinho. Que nem eu tenho com Maria Fedida. Mas... Eu não gosto. Aí a gente pegou papel. Jogo no lixo. E quando dá barata em apartamento. Me dá um leve... Um leve nervoso, né. Porque em casa. Na casa dos meus pais tinha direto barata. Normal. Vem da rua, não tem o que fazer. Agora... Apartamento, você já fica meio... Por onde você entrou, querida. Só pra gente entender que... A gente vai ter que colocar um segurança. Que não dá pra entrar o resto das suas amigas aqui em casa. Tem que achar de onde vem. Já treina de perna. Eu não ia tomar, mas eu vou tomar sim. Pra fazer render. É um azedinho. Gostoso. Nossa senhora, é muito bom. Tchau! 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 É, eu vou levar essas duas, tem certeza? A bretinha ficou lá no carro, você não quer levar a outra cinza? Está aberta. Ela é bem grande, é que nem essa bretinha. Ela é mala de mão, a cinza? A azul também, a cinza é também, pega a cinza para ela ver. É que ela realmente é pequena, sabe aquela malinha ali? Mas então, o rolo consegue usar aquela, entendeu? A cinza é maior que a verde, pai? Não, a verde é um pouquinho maior. Ah, então eu vou levar a cinza, que é quatro rodízios, e a... E a outra azulzinha. E a outra azulzinha. Deixa eu atualizar vocês de tudo que rolou. Depois da academia, eu fui... Pra onde que eu fui? Fui fazer as unhas. Não consigo, não consegui gravar pra vocês, porque... Eu tava chorando tanto, gente. Eu cheguei no Espaço Dondocas, assim, acabada. Inclusive, Espaço Dondocas Esmalteria. Arroba pra vocês seguirem. Gente, elas são maravilhosas. Olha a perfeição dessa unha. Que coisa mais linda. É a minha unha natural, tá? Ela está crescendo, inclusive. Enfim, eu cheguei acabada. Chorando horrores. Só pra vocês saberem, meu chuveiro H já acabei de ligar ele, tá? Tô esperando ele esquentar pra eu poder entrar no banho, né? Que eu deixo ele ligado o tempo todo. E eu preciso contar ainda pra vocês isso. Mas agora não é a hora, porque eu vou tomar banho. Mas depois eu vou contar. E saí do Espaço Dondocas, como eu falei, acabei nem filmando pra vocês. Vou deixar a foto do esmalte aí na tela. Aninha, quando você estiver à distância, se eu não tiver te mandado essa foto, me pede que eu te mando. Que isso? Pra vocês saberem a cor dele. Mas eu acho que é galha. Não, não é galha, não. Eu vou... Eu tirei foto. E aí depois o Espaço Dondocas eu passei nos meus pais, que aí eu gravei pra vocês. Peguei umas malas deles emprestadas, porque eu... Sempre que sua viagem eu tenho que pegar, porque eu não tenho espaço aqui na minha casa pra guardar. Então eu nem compro. E cheguei em casa, eu almocei. O Rô almoçou junto comigo. Ele já voltou pro trabalho. E agora eu vou tomar um banho, porque eu tenho terapia hoje. De novo, porque eu marquei, porque eu preciso contar o que eu senti, o que aconteceu pra ela. E é isso. Depois eu venho e conto mais detalhes pra vocês, que agora não dá mais pra esperar. Pera aí. Ó, arrumando a mala. Eu acho que dá pro Rô colocar a roupa dele em cima da minha e a gente levar uma mala só de mão. Coloquei dois vestidinhos. Eu acho que eu nem falei pra vocês, né? Estou arrumando a mala pra gente ir pra Taíba. E aqui eu coloquei as calcinhas dentro de um saquinho. Acabei esquecendo de filmar pra vocês, porque eu estou correndo. Tomei banho, eu coloquei uma roupa e eu tenho terapia daqui a alguns minutos. Então por isso que eu tô dando uma chinelada aqui em casa pra conseguir dar conta de fazer tudo antes da terapia. Eu tenho só mais cinco minutos. Estamos saindo de casa agora e indo... Espera aí que minha alça passou dentro do negócio aqui. E indo pro aeroporto. Não falei mais com vocês, porque a gente teve que dar uma agilizada nas coisas pra poder sair na hora. E a gente tá saindo. E tudo certo. E tudo maravilhoso. Tô indo de boné, porque eu consegui fazer tudo a tempo, porque eu estou sem maquiagem. E o cabelo tá do jeito que... Um caos. Mas a gente tá indo assim. O importante é ir em tempo, em paz, não perder o esboço. E se embora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O aeroporto, meio óbvio, né? Gravei tudo o caminho pra vocês. Eu ia gravar antes, só que como eu falei que não tinha terapia, eu fiquei uma hora na terapia das quatro às cinco. E não deu tempo de gravar fazendo mala. Eu tava numa correria gigantesca. Quando a gente vai lá na viagem, eu mostro mais em detalhes da mala pra vocês. Agora a gente vai ficar aqui, nossa, boa, é dez horas? E agora são que horas? Oito horas. Não dá pra ver. Tem um show por seis cento, né? Oito horas. Só dá pra ver a careca, né? Oito? Oito horas. Não, o voo é dez horas. Não, o voo é dez horas. O voo é dez horas da noite. E agora são oito, então eu pedi um frango e eu vou pra uma pizza. Pedi um salmãozinho ao limone com legumes e arroz. A pizza do senhor Rodrigo está chegando ainda. Vou tentar achar. Vou mais pra cima. Oi, não tô aqui. Cadê? Perdi. Ué. Perdi. Era dez horas. Dez e dez. Só não tô achando. Bom, vamos às atualizações. A gente tá aqui agora esperando o voo. Tentei mostrar pra vocês, mas não consegui. O que eu também não tô achando agora? O que eu também não tô achando agora? E domingo. Acesse o nosso site www.mesmerism.info Acesse o nosso canal! Acesse o nosso site www.mesmerism.info Acesse o nosso site www.mesmerism.info www.mesmerism.info Acesse o nosso site www.mesmerism.info Acesse o nosso site www.mesmerism.info 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 praia. E depois a gente... E agora a gente tá aqui. Tô confusa, né, gente? É a cabeça. A gente deu um mergulho no mar e agora eu vou dar uma prendida no cabelo pra eu conseguir entrar na piscina. Porque não puedo. Não aguento mais esse loiro. Não sei porque eu não me livrei dele antes de vir pra cá, que aí eu poderia mergulhar, né? Você acha bonito isso? Ele não me dá nem um pouco. Nossa, eu comecei a gravar, hein? Vai não. Lambi já. Eu fui uma péssima youtuber agora. Por quê? Eu fui a gente vai fazendo as coisas e eu simplesmente parei de contar pra vocês. Mas agora à noite, isso que vocês assistiram, já à noite, porque eu nem lembro, o último take que eu gravei antes disso, a gente saiu pra jantar numa pizzaria que tem aqui perto. Muito gostosa, por sinal. Agora, a gente voltou pra casa e amanhã, e amanhã, hoje é dia 19, né? Amanhã é dia 20 de abril, aniversário do senhor Rodrigo. Então, ai, pior que eu ia falar pra vocês irem lá, mas já vai ter passado. Quando vocês assistirem, vai estar perto do meu aniversário, porque o meu aniversário é dia 30 de abril. Eu nunca fui uma pessoa de gostar muito de aniversário, porém, hoje eu vejo que sempre foi muito por conta da minha insegurança, sabe? E um pouco da minha timidez também no trabalho de não querer chamar atenção, na época que eu trabalhava na agência, né? Então, agora, eu quero, tipo, ou tenho um olhar pro meu aniversário de uma outra forma. E é muito mais gostoso, né? Tipo, parar com aquele negócio de, ai, não vou de aniversário, pra, poxa, eu tô comemorando mais um ano de vida. Isso é gigante, né? Então, eu não sou do tipo de fazer grandes festas, grandes comemorações, nem nada. Até porque amiga eu consigo contar na palma da mão. Mas eu gosto de comemorar com a minha família, com as pessoas que eu amo. Então, esse ano, eu quero fazer alguma coisa, não sei se eu vou fazer lá em casa, de novo. Eu gosto de viajar com o Rô também, vamos ver como é que vai ser. Mas eu acho que agora a gente vai dar uma economizada, porque a gente quer fazer uma viagem internacional no segundo semestre. Então, vamos ver como é que vai ser. E o que eu vou fazer neste momento? Eu vou encerrar, gente, o weekly vlog por aqui, porque amanhã eu começo o vlog do final de semana, e eu já quero começar o dia gravando pra vocês, que vai ser a continuação dessa viagem. Então, se vocês gostaram de passar essa semana junto comigo, não esquece de deixar um like, quem ficou até aqui. E também, comentar, curtir, compartilhar, né? Ativa o sininho pra vocês sempre receberem notificação quando eu subir de novo. E quem puder gostar do meu trabalho, vai lá me seguir também no Instagram. E se você já me segue e não tem visto o meu conteúdo por lá, ativa as notificações por lá também. Eu agradeço muito. E é isso. Então, espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. I'll be there I'll be there I'll be there Be there I'll be there I'll be there I'll be there I'll be there